Carro Mendes agora aqui na Coronel, Procopio, Gómeos de Elevê, na esquina Guainácio Bastos, porque eu tô no Adair Motos! Quer comprar uma moto? Vem pra Adair Motos! Quer vender a sua motocicleta? Vem pra cá também! Ou quem sabe quer levar um carro pra casa? Aqui tem também, Eduardo, bom dia! Bom dia, Fábio! Exatamente, temos as condições facilitadas. Você que quer comprar carro ou moto, ou quer comprar ou vender, venha pra cá fazer o melhor negócio que é aqui, Fábio! É aqui no Adair Motos! Aqui na Coronel, Procopio, Gómeos de Oliveira e esquina Guainácio Bastos! Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, aqui no Adair Motos, esse Figa de Palio, esse é 1.0 Bandeira 2003, muito bem conservado, bem calçado de pneus, de R$ 11.900 por apenas R$ 8.799, só R$ 8.799, ou se preferir, você paga parcelinhas de R$ 465,00 e mais na compra. Fechando o negócio, a primeira parcela, o Adair Motos paga pra você! A primeira parcela, a loja paga pra você! Agora olha a segunda oferta que tem pra você, aqui no Adair Motos, pra você que procura uma moto para andar na trilha, fazer trilha, uma moto para aventura, uma moto para mexer com a sua adrenalina. Olha só essa super máquina, Yamaha XTC, esta é uma R$ 125,00 com partida elétrica, super leve, manutenção baixíssima por apenas R$ 2.499, só R$ 2.499, agora para fechar as ofertas do Adair Motos, nós preparamos pra você esta Honda Fan, é uma 2001, é uma KS 125 cilindradas, moto do dia, bem cuidada, por apenas R$ 3.199, vale a pena vir pra cá, Eduardo? Exatamente, Fábio, sou aqui na Adair Motos, então lembrando, você que vai comprar o carro, Fábio, a primeira parcela nós pagamos para você, não perca a oportunidade, venha pra cá fazer o melhor negócio que é aqui, Fábio. Vem pra Adair Motos, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui! E aí Legenda Adriana Zanotto